Chega aí, chega aí Foi mal, não? Não, não, tudo bem, tudo bem Só chega aqui, só chega aqui Opa! Você é essa bola? Você manda a mesa, você manda a mesa? Quem foi? Quem foi? Você cara, você chega aqui e acho que tá tudo bem Tô te esperando há um tempão, isso é foda Irmão, o encanamento Brasil essa hora Brother, brother Brother, o encanamento Brasil essa hora Muito trânsito Encanamento Brasil? Eu peguei o encanamento Brasil ali E o encanamento da Zona Sul é péssimo, muito trânsito Aí eu demorei pra chegar Mas qual é o problema? Nada não, você é sempre o número um, né? Chega travado, vai todo mundo Ah! É o nome dele, é ele, né? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando Sim, sim, olha It's a me, Mario Não faz essa voz Não, mas é por quê? Mas você sabe o que que é? Eu até falei It's a me, Mario Mas depois é normal É voz normal Mas o contrato só pede It's a me, Mario É, meu contrato não é igual ao seu, né? O meu é por obra E quando me escolhe Quando vem já chique a mais, né? Quando é pra jogar com um, não tem nem como escolher Meu amigo Não tem nem opção Já começa com você Mas quem era? Eu primeiro, eu sou o mais velho Tá? Beleza Pra começo de conversa Beleza Eu Que fiz o curso no Senai De encanamento Você Papai era bombeiro e droga E daí? Se o seu pai fosse o Bill Gates Você seria um computador? O pai do Mega Man é o Bill Gates Mas aí é ele Aqui é Mario E aqui é Luigi Mega Man é uma coisa Mega Man é Mega Drive A gente veio da Nintendo Mas sabe o que é o negócio? Hum Chega na hora Esse é o seu problema, Mario Você sempre é ao centro das datações Ah, eu sou o Mario Tem até coisa Comer minha voz? Comer minha voz? Eu não vou fazer essa voz ridícula Ridícula? Ridícula É isso que você quer ver? Eu ri de nervoso Eu ri de nervoso Entendeu? E a sua risada que ninguém sabe como é? Aí é Beleza Eu sou o Luciano de Zezé de Camargo Eu sou o Marrone do Bruno Marrone Eu sou o Chimbinha de Calypso e Joelma Tá? Ninguém valoriza Mas sabe que é sempre o primeiro O John Lennon morreu cedo, hein? Foi o MacArthur inteiro até hoje Você Olha como você é ingrato Eu não sou ingrato Você veio pra cá montado no Yoshi de quem? Eu limpei sem meu Yoshi Eu limpei sem meu Yoshi O Yoshi é que cor? Verde Não tem... Olha como ele é Isso tem o que a ver? O que que isso tem a ver? O Yoshi é meu Esse relógio é de quem? Quem paga o... Esse relógio é de quem? Então você vai pagar o IPVA do Yoshi A partir de agora Beleza, beleza, beleza Olha, outra coisa Na minha casa tem mais espaço A sua casa cheia de tartaruga Pra que toda tartaruga, porra? Eu gosto É jabuti Tô puto contigo Não me faça final Uhul! 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 Tá vendo? Alguém apertou pra eu pular, caralho Para com isso, cara Uhul! Para de apertar pra eu pular, porra Para de apertar pra eu pular E alguém aperta start pra mim, por favor Se você puder Não aperta start não Olha Porque agora eu vou falar Você comeu os meus cogumelos Você comeu os cogumelos que eu gosto Olha, você tá do grande Eu comi um cogumelinho pequeno Pequeno porque eu sabia que eu tinha que trabalhar Quando eu trabalho eu não como cogumelo Você que... Que é isso? Pastel de cogumelo Um proveito Peraí Toddy Toddy E por que ele é tricolor? É porque ele quer... Tá vendo? Você reclama Vermelho e verde, cara Obrigado, amigo Pra que é pra te privilegiar E você fica dizendo que você é perseguido Ô... o Ren... Você sabe quem você é? Isso aqui tá o Toddy Aqui dentro Mentira Cheira Não é Nescau Cartas na mesa agora Beleza? Você fala que eu sou o player 1 Você fala que... Olha, ele é o player 1 Olha Olha Eu vejo direto A minha foto Vem empinando o Beto Carreiro Tipo o Beto Carreiro no Yoshi, pô Eu sou foda Meu amigo Se você quisesse Você Não foi pro Japão comigo Porque você não quis Eu não fui porque eu não quis? Você não Eu não tinha jurado bandeira Eu perdi meu can HAHAHAHAHAHA Que problema é seu Que você não tirou o paul de porto Mas por que você não pediu Pro chefe Eu não fui Vê um despachante pra mim Eu não falo japonês, quem fecha isso pra mim é meu empresário. Agora te falo, você foi pro Japão, sendo que a gente é italiano e tamo falando português. Eu tô sendo dublado. Por quem? Para de apertar pra eu pular. Olha lá, isso daí é droga, ele já vê ele comendo flor, cogumelo, já vê ele quebrando o ovo e ovo não se quebra, por quê? Porque tem que chocar sozinho pro animal ter força, cara. Por isso que o bicho não consegue pular como você quer, você, você maltrata animais. Maltratador de dinossauros que puxa a língua. Esse L é de Luiza Mel ou é de Luíde? Olha, inclusive, você falando de Luíde, por causa de você eu perdi o meu trabalho na megafenda virada. Escolheira o Baricelli e eu vou fazer a porra do teu jogo pra meia 4. Nosso jogo. Nossa, não tá escrito Luíde? Não tá nesse lado, porra. Está escrito Mario Bros, mas é por num... Essa blaca aqui tá ali na parede do corredor. Obrigado. Isso aqui eu não permiti não. Isso aqui não é licenciado não, joga essa porra fora. Ó, isso aí eu sei, é meu irmão, ele é meio assim, mas concordo com ele, isso aí é foda. O jogo, inclusive, aproveitar a audiência, o jogo é Mario Bros, porque eu fui na Aparecida Liberato, numeróloga, e ela falou, o número de letras tem que dar 9. Mário Bros. Você acha que se eu botasse Mário e Luíde Bros ia dar 50 letras, amigão? E a numerologia vai pra onde? Mas custava? Custava? O quê? Bros. Luí... Luí? Eu sou seu... Pô, Lulu? Irmão, mas Mário, todo mundo... A piada de trás do armário é com quem? Todo mundo já associa, cara. Tu conhece o Luíde? Que Luíde? Que te come lá atrás do cabide, não. É isso, o teu nome é ruim. Entendeu? Ô, 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 eu tenho o nome do nosso avô. Você tá falando que o nome do nosso avô é ruim? O teu avô fez videogame? O teu avô fez uma porra de um parque de diversão no Japão? Irmão? 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 Eu sou até irmão, cara. Você é meu player 2, porra. Para de ficar choramingando por besteira. Tu tá rico, cara. Olha o nome do teu jogo. Tu é tão... Olha como tu é. Tu chegou pra mim e falou, Mário, eu tô precisando trocar de casa. Aí eu fiz o quê? Luigi's Mansion. O teu jogo. Beleza, beleza. E cadê? Cadê? Eu tenho culpa se o teu jogo não deu certo. Falei. 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 Que nem o Yoshi. Yoshi chega pra mim e fala... É o Marquito. Aí eu dei a porra de Yoshi Island. Ninguém joga essa porra. Ninguém joga. Agora bota Mário. Meu amigo, eu faço caderno. Eu faço roupa. Eu faço quadro. Cadê que tem quadro do Luigi? Não tem quadro do Luigi. Só você tem uma graduação em medicina, né? Que é o Dr. Mário. Tem Dr. Luiz. Eu fiz Dr. Mário. Eu passei. Meu amigo, eu estudei na Estácio. Medicina. Só que foi na Itália. Então foi na Estácio. Medicina. 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 Eu corro atrás. Vou ser acomodado. Olha. Agora você tocou onde eu não queria. Ah. Eu sou acomodado, né? Eu sou acomodado. Sim. Mas o bombeiro de verdade, bombeiro hidráulico, quem sabe mexer com cano sou eu. Você não sabe mexer com cano. Eu... Você fez cenário de outras coisas. Eu sei mexer com cano. Eu sei mexer com... Eu sei que é cano de 50, cano de 20, cano de 30. Eu sei que é minha polegada. Eu sei que é... Você... Se eu mandar agora você comprar um tigre 400... É... Mole. De joelho. Você sabe comprar? Eu derroto você com um argumento só. Tá bom, vai lá. Você é virgem. Por favor. Não, não vai cortar não. Vai deixar. Eu sou casado. Eu sou casado. Agora você vem falar do meu jogo que deu merda com a porra da minha esposa, que eu tive que buscar ela, chegava na porra do castelo pagando passagem, usando máscara nesse jogo novo, porque pra andar de avião, tinha que ser de máscara. Ou você acha que eu pego aquela porra daquela estrela e vou parar em outro planeta? Aquilo ali é CGI, cara. Eu peguei avião, peguei latando, e quatro horas da manhã, sem dormir, pra ficar entrando de cano pra sustentar teus luxos. Entrando de cano pra sustentar meu luxo? Pra sustentar seu luxo. Quem me ligou três da manhã porque tava preso no cano da Avenida Brasil, foi você do cano da Avenida Brasil, você falou, me salva aqui. Lá fui eu com graxa. E roda, e roda, e roda. E nada de te tirar. E quem passou a noite com você? A Pit nem saiu de casa. Nem saiu de casa. Ela some um dia. Você roda o mundo. Ainda quer que eu vá junto com você. E outra, e outra. Jogam muito mal comigo. Jogam muito mal comigo. Ah, tá bom. Porque eu pulo e corro no ar, caralho. Eu pulo e corro no ar. O que que tu faz? Sou dono da franquia, irmão. Eu não preciso tá fazendo... O Silvio Santos tá apresentando o programa? Ou o Silvio Santos tá em casa relaxando? Botando Patrícia a brava anel, o Thiago a brava anel, o caralho a quarta a brava anel. Se contendo o seu lugar. E outra, não fale da minha esposa. Porque a Pit, além de ser uma princesa, ela é uma baita de uma cantora. Eu vou equalizar você. É dela. É dela. Numa frequência. De quem é? Da Pit. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. É fã do irmão e é fã da cunhada, né? Eu tô rindo de raiva, tá? É bom deixar claro. Cês tão rindo, mas não tem graça, tá? Não tem graça. Manda ele tirar o chapéu. Tira o chapéu. Pois é. Ele não te fala o quê? Ah, o Mario tem cabelo, tem cabelo? Você jogou o Mario... Words? Eu joguei todos os... Se eu tiro o chapéu, eu viro a coisa que eu joguei chapéu. Eu viro... Eu jogo todos os Mario. Todos os Mario que eu possa, eu jogo, sabe por quê? Pra ver se no final eu vou me desbloquear. Eu jogo no Hard, eu jogo no Easy, eu jogo no Medium. Medium. Que é o Chico Xavier. Eu jogo... E isso aí, o que que acontece? O que que... Um segundo. É foda. Isso aí que me... Fala, Sonic. Tu... Tu quer me emprestar o Tails uma semana? E tu fica com o meu irmão uma semaninha? Meu irmão é o quê? O merda? Tá bom. Eu não deixava barato. Tá bom, Sonic. Valeu. Fui nem eu que falei. Sonic nem da nossa empresa é. Da Nintendo. Sonic é da SEGA. Fazer Mega Drive. Olha, por favor. Não faz isso não. Isso é preconceito pesado. Por quê? Você não lê o contrato, Cláusula. Decente visual. É isso. Não é mais SEGA. Vamos ler Cláusula do... Compliance. Mas eles não vão mudar de SEGA pra DEFICIENTE VISUAL. Pois é. Pois é, cara. Mas e aí? Eu tô quase comendo uma flor aqui. Irmão, se eu como uma flor aqui, eu toco fogo nessa porra inteira. Tu já comeu quantos cogumelos? Isso é o Toddy, cara. Ele veio comigo. Eu já comi o Toddy. Eu já comi o Nercaluzinho. Eu já comi o Chocopinho. Vou até comer o Toddy agora. Frearam. Nada que eu comi. Deixa eu dar uma mordida no Toddy. Hum. Tu não topa aí naquele horrível. É mesmo. Clelete, toma. Que vegana. Hum. Isso é uma tartaruga que eu crio. Dei pequenininha. Recebi um convite agora, bom. Pra gente fazer Smash Bros. Não vou. Por quê? Outra vibe, cara. Não. Eu quero consertar meus canos, galera. Eu gosto de joelho. Eu gosto de ter. Eu gosto de ter. Eu gosto de ter. Eu gosto de fazer manilha. Eu gosto de abrir rua. Eu gosto de fazer isso na chuva. Eu faço isso na chuva. Porque é bom pras crianças aí de. Eu amo ver crianças com sacola no pé. Pra não seujar o pé de barro. Eu gosto que isso é. É peso no meu coração. Tudo bem. Depois não choramingue. Depois não venha choramingar. Porque até o Kirby. O Kirby do Porta do Fundo. Ela não lembra do Kirby Louco da época. Olha. Com medo, ó. Eu lembro sim do seu Kirby. Do seu Kirby. Do seu Kirby? Do seu Kirby Louco? Do seu Kirby Louco. Você é o quê? Eu sou o Luiz de Carlos. Entenderam? Não. Frida Carlos. Olha. Não foi tão boa assim. Não foi não. Foi uma grande. Mas é porque você é o Luiz. Você é café com leite. Aí o pessoal tá acostumado a aplaudir. Vocês entendem como é. O problema. A problemática aqui da situação. Vou falar com você de cada. Meu irmão mais velho. Certo? Meu espelho. Meu irmão mais velho. Meu reflexo. Meu irmão mais velho. Vou ficar nu. Vou ficar nu. Eu vou ficar nu. Não vai. Eu vou ficar nu. Não vai. Eu vou ficar nu. Se controla. Eu vou ficar nu. Eu quero ficar nu. Eu quero ficar nu. Eu vou cantar uma música pra te acalmar. Eu quero ficar nu. Então respira. Eu vou ficar nu. Tá melhor? Tá. Tá. Eu te amo, meu irmão. É, irmão. Só você sabe a minha palavra. Vamos parar de brigar, cara. Eu tento, pô. Mas, Mário, eu posso ser sincero? Eu fico ciúme, cara. Brother, eu te dei um moto. Eu te dei carro. Tu fez Mario Kart comigo. Olha o nome do jogo, Mario Kart. Mas, assim... E eu te chamei. Mas bota meu nome na próxima, Mário. Mas propõe, 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 cara. Eu que sou viciado em Fórmula 1, cheguei. Vamos fazer Fórmula 1, não pode. Beleza, então vamos fazer Kart. Você desiste na primeira. Mas eu gosto de stand-up, cara. E por que tu não faz o stand-up do Luigi? Não sei, vai vender ingresso também. Sabe como é que você vai saber fazendo. Mas aí, um dia que eu vou testar. Eu tenho um lugar. Copa. Copa. Não, não. Copa-tropa. Ele tem um lugar. Ele tem um lugar. Ah, é? É. Olha, eu tô tirando a casquinha agora. Minha machucadinha. Como foi esse machucado? Faz o castelo. Hum. De agarrar. A fase é foda, né? Aquilo é foda. Aquilo é dar um condicionamento físico do caráter. Tu quer fazer essa fase pra mim? Faço. Dá pra sempre no jogo? Tá, mas aí eu vou ganhar a mesma parada do dia? Tu quer aparecer ou tu quer dinheiro? Qual é a tua? Que isso, Mário? Não, eu preciso saber. Eu sou empreendedor, filho. Time is money. Uhul! Você é o Renato Aragão. Você é o Didi da dupla. Didi, não. Doutor Mário. It's a me! Mário! Olha, Mário, eu tô muito triste, cara. Eu tô te dando uma fase de... Quer fazer a debaixo d'água também? A mais difícil? Você sabe que eu tenho asma, caralho. Ó como você é egoísta. Ó como você esquece. Eu não posso mergulhar com o teu problema de ouvido. Eu tenho ouvidite. Eu tô tentando te ajudar e você só reclama. Beleza. Já te dou flor. A flor não era pra você usar. A flor não era pra ela? Não era. A flor, você está dizendo, gravado, que a flor nunca foi pra... Desculpa, eu me exaltei. Nunca foi pra eluíde usar? Nunca foi. Beleza. A flor não era pra usar. Se você acha que até hoje você não usa peninha de voar, por quê? Aí, só fala merda, eu uso sim. Usa? Você usa rabo de guaxinim. Não confunda. Você também já foi rabo de guaxinim. Eu prefiro rabo de guaxinim. Isso me dá uma mobilidade. Eu consigo correr mais rápido. É isso. Eu prefiro. É que nem você no... Um coça e um celta. Tenho dois. Coça na lama, celta na estrada. E o que é que tem a ver o cu-u-u com as calças? Cogumelo me bateu muito. Esqueci completamente. Juro. Luíde. Por isso, você... Não me chama de Luíde. Você. Me chama meu nome de verdade. Luíde. Luídienio. Luídienio. Luídienio... Geni. Precestati. Isso. Ferreri. Isso. Bross. Sim. O meu sonho... Não encosta em mim. Era ser cantor. Eu registrei. Eu queria ter um grupo. Eu registrei. É. Bross. Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida. Eu vou gritar pra todo mundo. Quer ver? Faz a música do Mário. Tan, 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 tan. Sim, sim, sim. Você é minha prometida. Você é minha prometida. É mesmo. É mesmo. Vou gritar pra todo mundo. Tan, 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 tan. É minha. Não fez. Nenhum momento. A música, em nenhum momento, a música acasou e veio. Mas eu entendo. Então, na justiça é minha, eu ganhei. Por que que acabou o Grupo Bróis? Foi por isso? Você, o Rei Leão entrou com um processo com outro grupo. Por que que... O Rei Leão entrou com um processo com outro grupo e ganhou? O Grupo Rouge. Olha, olha. Maru, eu vou te falar. Por isso que eu como o jeito atrás do armário. Por isso que te tiraram do Castro Bróis. Olha, se você não me ama, então não me ligue. Não fique me fazendo. O que é isso? O que é isso? Ué, caneta azul. O que é caneta azul? Tá vendo como você é um cara do passado? Você vive no beat? Né? Tudo pra você... Você não vê o 3D, o CDE aí. Ó, tô estressado. Cantor, pra mim, é Paralamãs do Sucesso. Entrei de gaiato no navio, entrei, 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 entrei pelo cano. Meu jogador de futebol favorito, joga no Fluminense, é o cano. Agora... O meu móvel preferido? O meu móvel preferido? É. É... Qual é? Qual era? Qual era? Fala aí, roteirista. Vai lá. O armário, o armário. Ah, é o armário, porque eu fico detrás dele. Ah... Agora, como é que você quebrou aquele cano? Que cano? Quebrou o cano, que cano, Luidão? Agora, até essa troca tão debuchando de mim. Brother, é porque você... Não adianta a gente dar a vara. Se você quer que a gente dê a vara, ensine a pescar, dê o peixe. Quando eu comecei, eu morria, vinha anjo me buscar. Te vi. Eu te vi. Te vi. Vinha anjinho me buscar. Anjinho te buscar? Quando eu morria? Sempre foi ateu, Mário. Mentiroso, safado. Vagabundo. A nuvem é o quê? É anjo aquilo. Nuvem, não. A nuvem, na verdade, é a condensação. Com a evaporação, torna a condensação e aí a chuva. Eu larguei. Eu trabalhei de encanador, cara. Eu estudei até a quarta série. Seu pai pagou faculdade pra você, eu chamo de seu pai. O que é isso? Esmerilhadeira. Pra? Pra poder lixar a parede. Pra... Esmerilhadeira pra poder lixar a parede? É porque na Itália isso aqui se chama esmerilhadeira. Ó como você é. Calma aí. Eu sou italiano. Tá. Isso daqui não se chama esmerilhadeira. E eu sou joelho. É porque você é Niterói e é italiano. E o outro, com o nome do outro? Diplomata. Diplomata. Ó, isso aqui é o quê? Isso é lixa. Isso aqui é o quê? Esmerilhadeira. Tá. Lixadeira, aliás. E essa porra vai no cano pra quê? Pra lixar cano. Que cano é esse? Ahhhhhhhhhhhh! Olha... É sempre... Machucou, né, Luigi? Só que eu bati Porque veio o cantinho Assim, o cantinho Vai diminuir Inclusive A seu pedido O cogumelo de vida é verde Mas aí isso mostra muita coisa Por que? O verde te dá vida e o vermelho te aumenta Então Mas foi porque você pediu Não, ele é a única coisa que eu gosto Eu não gosto nem do meu carro Por isso que eu uso o Yoshi Porque o Yoshi é verde Ele é meu Ele não é seu querido Ele tá no meu nome Eu acabei de tirar o renavão Acabei de tirar o renavão do Yoshi Ele é um animal Ele ficou muito fechido Aí Tá chorando Ô Mário, eu tô dançando muito sentido Prr, prr, prr Eu acho que o Mário Prr, prr, prr Ó o meu cogumelo Ô Luíde Tu tem xereca? Eu tenho Tu tem xereca? Uma coisa que ninguém nunca soube de mim É foda assim Ficar sabendo agora Tem o xereca Tem o diabete Tem o... Cara Cara, eu acho assim Você Quer fazer as coisas Você faz Você não quer fazer Você não faz Eu posso chamar o Donkey Kong Pra ser meu irmão Ele me chamou já Então vai Eu não aceitei Por causa de tu Por causa de mim Porque aqui você fala Ah, beleza, tranquilo Aí quando chega lá Ah, mas o Mário falou Que Mário? Aquele que te comeu Atrás do armário Sempre vai ter uma pessoa Que gosta de você É porque não funciona Eu tô ruid Isso me deixa triste E outra Você pode perguntar Pra qualquer senhora Quem é Mário Ela vai saber Agora você vai perguntar Pra qualquer senhora Quem é Luíde? Ela vai falar É aquele do Playstation 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 É, meu irmão Você deve ser um Um filha da puta mesmo Faz tu as coisas Por que tu não volta a encanar? Por que tu não Presta concurso público? Tu é um encostado, cara Encostado Eu sempre saí atrás Por isso que é Super Mario World Eu fui no mundo Fiz turnê mundial Abri parque Eu e Nintendo aqui, ó É, rapaz Eu lembro na época Que a gente começou junto A gente era só um borrãozinho Tudo foi indo muito rápido E trabalhava No show do Donkey Kong Começou você Começou como jovem aprendiz Depois puxou eu Fomos crescendo na empresa Crescendo, crescendo Era legal aquela época Era, era bom Mas é uma coisa Que eu sinto falta Daquele, meu irmão Sinto falta daquele Mario Marinho Que cresceu comigo Marilho Maríssimo Marileio Marilevo Marilíssimo Já foi esse? Mariasso Mariasso não Mariasso Não Por que que tem O que que eu quero Mario Alberto E não Luigi Alberto Cara Eu também sinto falta Mas a vida cobra de mim Muito sério, cara A minha mulher foi sequestrada Porra, mas Brother, quantas vezes? Mas Meu irmão Não, brother Fala, sai de verdade Paga um condomínio, caralho Meu irmão, mas eu tento Paga um guarito Uma guarita, porra Você já viu o tamanho do Bowser? Você já viu o tamanho do Bowser? Beleza, beleza Meu irmão, o Bowser é grande Mas não é dois, velho Meu amigo Mas porra Eu fui tentar negociar O resgate da princesa Com o Bowser Tava quase tudo certo Aí a Vireu cebolinha Não Não quero mais Eu explodi, meu irmão Eu explodi, meu irmão Porque foi vindo assim Tu não sabia que vinha Não sabia Não, não Me pegou, me pegou Me pegou, me pegou Por isso que E aí, cara E aí Quando eu sequestrado E eu não consigo resolver Porque eu sou pequeno Tá ligado? Eu sempre precisei de você, Luiz Sempre precisei de você Aí eu falei Vou lançar mais um Mario O pessoal na Nintendo chegou O cachê é bom Aí você não vai sozinho Eu fiz a porra do Mario Odyssey Sozinho, cara Sozinho, brother Sozinho não Sozinho? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Quer saber? Hã? Eu até esqueci o que eu ia falar Fiz Mario World e sei sozinho Tô, sei sozinho não Eu tava ali o tempo todo Aonde? A Pete, inclusive, fez essa música Eu tava ali o tempo todo Só você não viu E não adianta nem me estartar Em outro Justique e outro Dynamision Eu só estou no Super Nintendo Até no Brasil Até no Brasil Tu tá com quantos seguidores no Insta? Eu? É Doze mil Eu não mexo muito Eu não gosto Não, mas faz Tem uma publi pra fazer Eu não sou muito disso Tem uma publi Sou encanador Então, mas é uma publi do Tigre Luiz de Encanador Tubos e conexões Tigre Não é a Tigre, não É a Trigue O que é a concorrente? Ferídeos? Não, é Trigue Assim como tem a Tigre Tem a Trigue Tem, por exemplo, a Amanco E tem o A Perna Normal Entendeu? Ô, meu irmão Ô, Mário Como pode você falar tanta merda Irmão E ainda assim salvar o mundo Com um dinossauro pequenininho Eu comi uma flor Que essa flor é minha também, né? Eu acho tão ridículo, cara Por quê? É meio que pra mim você é o Sérgio Malandro Dos jogos Por quê? Eu fechei em contrato Como é a tua voz? Ninguém sabe Alguém sabe a voz do Luiz? Não Não Alguém Faz a voz do Mário Todo mundo sabe Aí é com você Converse com o seu agente As mesmas oportunidades que eu tenho Você tem Agora se o seu agente Não está trabalhando Se o seu agente Não está trabalhando Entendeu? Aí é com você Tá vendo? Ele tem muita cara de agente Agora me diga uma coisa Hoje você almoçou Você comeu carne de avestruz Tá com o ovo grande Eu vim com ele assim Eu vim com ele assim Então ó Pede pra ele fechar público Fecha público pra mim Cara Não, mas é que o pessoal Só quer fazer com o Mário O que Mário? Aquele Que te Comeu Atrasou O teu agente Tira onda da tua cara Ele mudou de profissão Com o meu cu do adivinhão Sabia que um dia eu ia usar essa Pra alguma coisa Essa eu escutei Eu tinha 8 anos de idade Ó Tu escutou de quem? Do Sonic Eu tive um caso com o Sonic Meu Deus Brother É um ser humano Porco espinho Porra Não, mas eu não tô impressionado Ele é um ser humano Ele é um ser humano Eu Também tive um caso com o Sonic Que ano? 98 Puta Que peria E você teve um caso com ele também? Que ano? 98 Janeiro Você terminou com ele Porque na hora do sexo Era só rapidinha O cérebro do Zé Falou assim Socialize Rápido Socialize Socialize Rápido Você está há muito tempo sem socializar O laboratório de Dexter Virou um garoto muito esperto ASMR pra você que eu vou ter Que a gente come Enquanto a gente fala It's a me Uhul Quer água, né, Luíde? Quero Eu tava olhando pro Eu tava olhando ali pro Com o nome dele Esse personagem aqui Grandão Grandão Grandão? É esse aqui Comprido Comprido? É Você foi É Tu 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 fica com a bandeira em cima, né? Naquela hora que eu pulo O que eu acabo a fazer É ele É ele Eu queria É ele que faz aquela barrinha É ele Ó E outra Você renovou sua carteira de habilitação? Não tive tempo Como é que eu vou lançar o Mario Kart 9? Caralho, mas você consegue resolver isso Eu? Eu sou seu irmão, cara Não, mas precisa de carteira Mario Encanador, Nintendo, é outra parada Mario, no Detran eu não consigo nada No Detran eu não consigo nada Não consegue nada o quê? Não consigo nada Não consegue nada o quê? Você foi no Copa Tempo e ficou uma hora só Meu brother Você tem contato Eu não tenho contato Se você quiser me ajudar Você tem como me ajudar, Mario Eu uso vermelho, mas eu sou Bolsonaro E eu sou o Lula Então E por que você não troca? Deixa eu seu o Mário um dia Porque eu tinha esquema Eu voltei da porra do castelo do Do Bowser O Bowser mandou joia Quem me fudeu fui eu Que eu tive que conversar com a Receita Tava eu e o menino do Olha Faca Prenderam o menino do Olha Faca Agora vão vir atrás de mim O menino do Olha Faca É o... Coronel Cid E aí Você Você vem dizer Que eu tenho contato Eu não tenho contato mais não Não tenho mais contato não Agora é a sua turma Minha turma? Sua turminha Minha turma Aqui ó Quando você fica fumando maconha em casa Tá bom Eu tô consertando cano Não tá Indo pra parque Não está Não está Você vai sair com a tua mulher Você vai sair com a tua mulher Aí tu fala Ela foi em tal lugar Aí você vai pra lá Nunca encontra ela Na verdade eu quero Ela não é minha mulher Não é minha mulher Calma aí que frearam o ônibus agora Ela não é minha mulher Como é? Ela não é minha mulher Ela é uma atriz Então acho que eu ia aguentar ficar com ela Ela é mulher do Bowser Ela é mulher do Bowser Foi muito mais fácil Eu já namorei com ela Quando a gente gravou o primeiro jogo Porque aquilo tudo é gravado Quando a gente gravou O primeiro jogo Ela se apaixonou por ele A gente terminou Tivemos uma crise Tá ligado? Eu tava Eu tava com o Todd Fala isso olhando meus olhos Nós tivemos uma crise Fala isso olhando meus olhos Nós tivemos uma crise Fala isso olhando Beleza Eu Sou casado com o Todd Beleza? É isso que você quer saber? É isso que você quer saber? Beleza Beleza Você nunca me acolheu Sabe por quê? Por quê? Eu nunca te acolheu Eu quero ver Nunca me acolheu Você nunca me acolheu O L Da sua cabeça Não é de Luigi Era de LGBTQM De Mário Porque eu sou casado com o Todd Eu sou casado com o Todd O meu negócio é cogumelo Eu tenho tesão em cogumelo Eu não posso ver um shiitake Eu não posso ir em rodízio japonês Que eu quero passar meu peru no shimeji Estrogonofe com champignon Não me dá água na boca Não me dá tesão Eu amo cogumelo Eu já consagrei ayahuasca em Amazônia A shiitake muda E não muda Quebrou tijolo na cabeça Você quebra tijolo na cabeça, cara Você não tá normal Você não tá normal Você acha que pega estrela? Isso é crise de ansiedade Isso é crise de ansiedade Você sai correndo Ninguém te segura Pega pena Cria com capa O que pena tem a ver com capa? Não tem nada a ver, porra É uma capa de pena ou é tecido? Ou é uma pena de tecido? É foda Você decide, cara Você não tá indo bem Você pula de barriga assim Mas cai Você tem que ter a força Você tem que correr Você corre com o braço assim Você não tem movimento Você tá entendendo, cara? Você é o que? Você só corre por aqui 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 só mexe aqui Você é o que? O casé? Tá bom Tá bom, Luíde, ó Vamos fazer o seguinte Continua do jeito que tá Continua do jeito que tá Continua do jeito que tá Beleza? Eu vou botar você no Switch Quer ir pro Nintendo Switch? Eu boto Eu consigo botar você lá Beleza, a galera vai jogar Tá gravando? Galera, joguem com o Luíde Deem moral pra ele Não, aí desse jeito não precisa E é como que você quer? Pô, fala Galera Poxa, eu sei que É legal jogar comigo Mas o Luíde é muito mais legal Não, aí não vou falar isso E o Luíde é muito mais engraçado Divertido Não vou falar isso O Luíde pula E olha, eu tô com uma tapaca mesmo Que tá me parecendo A me incomodar Tava me incomodando Tava me incomodando Então, bom Então, faz o seguinte Vamos jogar Luigi's Mansion É assim o nome do teu jogo? Jogue Luigi's Mansion Você acabou de falar que Ó Ah Bomba Uhul Melhor não ter feito Eu divulguei até o jogo Divulgou? Ah, então tá bom Pessoal Então, quem puder também joga Super Mario Bros Não precisa Não precisa Por que não? Não precisa Guarda tua Tua publi pra tu Cai no teu Insta Pessoal me conhece Olha como ele é Olha como ele é Olha como ele é É isso Eu batalhei pra chegar aqui, campeão Beleza, mas eu também não vi na tua aba Ah, não Meu pai falou pra você Cuida dele Porque você é mais novo Seis meses Você era magro, você engordou Luigi, você perdeu a sua essência Tá ligado? Tá ligado? Do nada Tá ligado, meu irmão Então é isso Você, ó Enquanto o mundo já tá Playstation 5 Enquanto o mundo já tá Xbox One Tu tá em Nintendinho Tu tá em Nintendo 64, cara Eu não esqueço minha raiz não, queridinho O que que você vai fazer com esse Mega Drive? O que que você trouxe o Mega Drive pra gente? O teu assessor não sabe nem de que videogame tu é Olha, se o pessoal da Nintendo vier a gente segurando isso aqui Isso aqui é que nem Rafael Portugal fazendo propaganda pra Antártica Com um Skull na mesa É, tem que cortar Isso aqui é Neymar fazendo propaganda pra ti Corta, não Ó Enquanto tiver com isso aí eu não tô na mesa Aí, ó Olha aí Olha lá Olha o Estrela Isso é Estrela Você está sendo... Por quê, ó? Isso aqui é pejorativo Ainda tá escrito errado Quer com C? Vai virar isso Cocumelo, 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 gente Beleza Aí tudo bem Espera a frente Espera a frente Uhul Cansei Tira isso daqui, por favor Tira isso daqui Senão eu não vou continuar Por isso Por isso Que esse país tá uma merda Você sabe O que é caviar Nunca vi nem comi Eu só ouço falar Mas você sabe O que é caviar Nunca vi nem comi Eu só ouço falar Você sabe por que Nintendo 64 se chama Nintendo 64? Em apoio ao golpe da ditadura militar Que foi em que ano? Sessenta e sete Sessenta e quatro Sessenta e quatro Querida É a Baby Peach, minha filha Eu trago ela Não tenho com quem deixar Porque esse final de semana é meu Final de semana que vem que é da princesa Vocês estão separados? Estamos separados Acabei de falar pra você que ela tá com balsa Calma aí Você engravidou ela Você não falou isso Tivemos um caso Eu não sabia que essa menina é sobrinha Ela é minha filha Eu não sabia que essa menina é minha sobrinha Você se afastou de mim Eu não me afastei de você Afastou? Eu não me afastei Simplesmente não apertava Start Pra jogar comigo Mas eu não tenho culpa Porra Faz o teu Divulga no teu Insta E esse cenário faz parte do jogo não Se você pulasse mais um você caia Pra fase da água Senta aí, Luigi Senta aí, Luigi É você que faz o som, não é o Yoshi, não? É gases, cara Não foi um som que eu quis fazer Foi gases Muito cogumelo Você já vai pra Cretchen Bebe um bocadinho d'água? Ai, me foda Eu tô com pedra no rim Por causa disso Você tá entendendo como é? O nosso trabalho Ele é um trabalho Periculoso Eu sei, cara Mas eu tenho filha Falei pra você Baby Peach Baby Mario São meus dois filhos Tive os dois com a princesa Brother Uma ligação, brother Mas aí você Meu irmão Quem quer dar um jeito Quem não quer arrumando, desculpa Você tava onde? Você tava na Luigi's Mansion Você mora numa mansão Todo mundo sabe Você me mandou pra lá Eu nunca fiz Casarão do Mario Entendeu? Você quis fazer Luigi's Mansion Não fiz Ali Só não foi pro jogo, né Mario? Só não foi pro jogo Quer que eu fale? Quer que eu abro o jogo? Então eu abro o jogo Me dá um CD Pega um CD aí Pra ele abrir o jogo Pega aí Não, melhor, melhor, melhor Calma, 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 calma Nessa... Calma, 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 calma Ô Lelete Nessa hora Abre a desktop Clica num jogo qualquer Em campo minado É, em campo minado E abre o jogo E aí volta pra cá Abre o jogo Pronto Tá bom É desse jeito Tá bom Meu lance é esse Eu abro o jogo assim Tá certo, entendeu? Tudo bem Então... Fique na sua mansão Porque eu tenho pensão De duas crianças pequenas Que eu tô botando meus filhos Arriscando Eu botei meus filhos no Mario Kart Meu irmão, quebra cinco tijolos Tu já consegue o dinheiro de novo E tu acha que não dói não, caralho? Que não dói? Brother, olha o tamanho da tua cabeça Eu não bato com a cabeça É com um punho Mas esconde atrás da cabeça Não é com um punho, filha É com um punho É com um punho O que é que tem? Eu não gosto mais A minha atual namorada Eu não curto meus bigodes Por isso que eu tô usando esse Quem é a sua atual namorada? Princesa Zelda Ué, calma aí Princesa Zelda? Uhum É da Peach O que é que é da Peach? Não, a Princesa Zelda é amiga da Peach É comadre da Peach E pra que falar isso? Essa parte? Não Não A gente precisa saber Não Ah, e você é irmão dela ou é irmão meu? Olha, deixa bem atenção no que eu vou te falar Que palavra mais podre, cara Acabei de botar um ovo, cara O Yasha é verde porque ele é meu filho Puta que pariu Não puxa o ar pra dentro agora não, viu? Não Meu Deus, que ovo fedorento O teu tava mais fudido Sempre? Quando bota assim a carreirinha Mas ó É muito boa tua filha Ela tá assim ó Ela é boazinha a menina Se escondendo Agora o Bowser é filha da puta Por quê? Porque o Bowser é filha da puta Mas você sabe que ele fez musiquinha pra tua mulher e escaralha Fez? Qual música? É... É... Sandra, 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 Sandra Eu nunca ouvi essa música, mas eu adorei. O Bowser fez bem essa. É um CD, Bowser e Francaguiá. Outra do Peach. Tu sabe outra da Peach? Do Peach? É. Sei. Ela tem uma loja. É. Que vende camisa de personagens, de jogos e tal. Que eu faço com o pessoal da própria Nintendo. É. Que é a Peach. Que é a Peach. E a tua filhinha que tá pra nascer aí, o nome dela vai ser Peachulinha? Vai ser Peachulinha. Porque a Peach, ela é filha de um cara. De um cara que até fazia televisão aqui no Brasil. O Décio. Nécio Peach Nini. É filho dela. Filho dela. Eu adorei. Ó, daqui. Tá aqui, ó. Controle. Ó, vocês estão vendo aqui. Selando a paz. Tá lhe dando o controle da minha vida. Não, tô lhe dando o controle da sua vida. Porque aí você depois não pode falar, ninguém me escolhe, ninguém joga comigo. Aí tu vai me zoar. Não vou, eu tô lhe dando, é seu. Depois de todos esses anos. Eu tô lhe dando. Segue a tua vida. Segue a tua vida. Super Mario Bros. Às vezes era só uma etapa. Entendeu? Às vezes o Super Mario Bros. era só uma etapa. Play 2. Play 2? Tu quer o cu e ainda quer raspado? Mário. Que Mário? Aquele que te comeu atrás do armário. Realmente, realmente. O pessoal faz por pena. Esse é muito famoso, assim, né? Qual é o Suíde? Ele perdeu, ele perdeu. Ele veio pra ele mesmo. Ele levou, ele tá ruim. Não existe. Que Luíde? Aquele que te comeu atrás do cupid. Outro, outro. Tá pra mim. É. Não tem, não rima. Claro que rima, tem várias rimas. Bota aí, rima brasileiras.com. Vou botar agora. Rimas com Luíde. Barideiro. Tu ainda nem é o Luíde mais famoso. O Baricello é mais famoso que você. Mas tá mudando aí. Você conhece o Luíde? Aquele que dá o cupidinho do Luíde. Ele não para. Que rima com o Luíde. Aflige. E nem é, porque é Luíde. Aquele que te aflige. Muito ruim. Pichulinha. Dirige. Luíde. Aquele que... Que dirige. É Uber, né? É. Eu represento uma galera assim, se for. E tu tem que dar graças a Deus. Porque tu não teve que recorrer ao Uber. Mas também, porra, o carro que tu me dá só tem um lugar? Como é que eu vou rodar? Meu brother. Como é que eu vou rodar? Eu te dei um carro pra tu fazer Mario Kart. Super Mario Kart. Que super é esse? Que só tem um... Que bom que tá sendo gravado. Que bom que tá sendo gravado. E você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Para de pular comigo. Para de pular comigo. Não, mas eu vou pular com você em pé. Pera. Parou. Parou. Vai lá pro cantinho ali, onde enquadra melhor. Tá enquadrado. Parou. Pula. Uhul. Era pra ser menos, mas... Mas, ó... Ahn. Raul Gil roubou meu pulo. Que fique registrado. Deixa eu ver. C pra frente e B. C pra frente e B. Vem. Parou. 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 Isso é de outro jogo. Pula. Isso é de outro jogo. Para de dar. Raul Gil. Raul Gil. Raul Gil. Isso é de outro jogo. Shoryuken. Para. Como é? Como é? Shoryuken. Eu vou fazer cinco desses, vai. Não vai não. Ó. Shoryuken. Shoryuken. Errei, errei. Esse aí eu errei. Calma aí, calma aí. Esse eu errei. É assim, ó. Deixa eu fazer aqui pra não dar calo no dedo. Ó. Shoryuken. Ih, tá muito fraco. Vou fazer mais forte. Shoryuken. Pera aí, porra. Shoryuken. Tu não é o Pica? Não, eu sou o Mário. Picha. É minha esposa. É minha mulher. Ô, meu irmão. Fala, Mário. Fala, Luíde. Vocês ouviram isso? Não, mantém, por favor. Porque se souberem que eu sou o Luíde. Beleza. Mário, por favor, Mário. Calma, calma aí. Calma aí. Mário. Sabia desde o início. Mário, por favor. Sabia desde o início. Eu sou, na verdade, sou seu irmão. Sabia desde o início. Agora, o que eu vou te pedir é... Vamos ali atrás. A gente vai trocar de roupa. Tá. A gente vai encerrar. Tá bom. Mas, por favor, não conta pra ninguém. Sem problema. Saca assim. Eu vou deixar pra lá que você engravidou a minha mulher. Tá bom. Você meteu dois filhos nela. Tá bom. Eu só vou deixar porque... Irmão, irmão. Beleza. Tá bom? Tá bom. Fechado. Pessoal, você vai no banheiro. Vou. Vamos ali que aqui tem um cano que vai direto no banheiro. Não. Aqui. Realmente, esse daqui tem um problema, né? Tem. Ele fica soltando. É. Isso aí você não consertou. Não consertou. Tem esse problema? Tá bom. Aí, eu sou o Mário. É? Ô, Mário, eu sento aqui de novo. Não. Você senta ali, né? Obrigado, meu irmão. Relaxa. Mas, assim, da próxima, conversa comigo. Direto. Conversa comigo. Você foi lá em casa. Pegou minha roupa. Entendeu? Mas é porque eu achei que você não ia ver. Tranquilo. Tranquilo. Você é meu irmão. Tamo junto, tá? Te amo, tá? Te amo. Vamos finalizar, então, pra gente trabalhar? Bora. Pode gravar. Uhul! Fala, pessoal! Eu sou o Mário. Eu sou o Luigi. E todos nós somos o Super Mario Bros. E Luigi. Por favor. Por favor. Por favor. Pessoal, vamos jogar o Luigi Kitnetting que tá vindo aí? Uhul! Otário. Otário. É nisso que tu pega. Não é. Você foi otário comigo. Eu só fico... Eu... Vingança é um prato que eu como gelado. Warrior. Rua dos Cogumelos 22. Vamos? Vamos! 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 Eu vou dirigindo, tá? Ah, não. Não, porra. Não, cara. Você sempre dirige. Eu sempre dirijo o quê? Mas é só pra você ter carteira? É porque eu tenho carteira. Manuco, meu irmão. Trabalhar de Mário é foda, tá? É foda mesmo. Tem que fingir que é. Opa! E eu? Eu ganho menos porque eu faço o Luigi, né? É? Ganho menos porque eu sou CLT. Hã? Eu sou CLT. Porque eu sou Luigi concursado. Lá de Boca da Mata. A gente muito feliz. Tô muito feliz, gente. Lemos que não tirei a bigode. Tô parecendo o vilão do Sonic agora.